Bom meus queridos do canal Edson Trabaque, sejam todos bem vindos a esse vídeo maravilhoso Vamos estar conversando com você aqui e te mostrando um arquivo em APK Gente, estou aqui dentro do meu pendrive, eu tenho um arquivo já aqui prontinho para ser instalado na televisão No TV Box Mas eu vou ensinar você, como falei no vídeo anterior Eu vou ensinar você a baixar um aplicativo e instalar ele no seu TV Box Um aplicativo que você possa utilizar no seu celular Certo? Como controle remoto Existem vários aplicativos gente, mas eu vou estar te mostrando hoje aqui um dos aplicativos que você vai estar utilizando Um aplicativo já está aqui em APK Mas você pode estar no Google do seu TV Box e baixar pelo Google Ou você baixar pela Play Store que também tem Certo? Mas se você quiser baixar um arquivo em APK Vou deixar esses dois arquivos lá no Telegram Onde você vai poder entrar e pegar esses arquivos e colocar no seu pendrive e assim pronto Isso já pode baixar direto no seu celular Você colocou o arquivo no seu pendrive e você vai estar indo na parte onde instala Todo TV Box tem uma parte onde instala Deixa eu te mostrar aqui Todo TV Box tem isso aqui AP Installer Ou Upgrade Você vai estar achando essa pasta e você vai estar selecionando o seu cartão O seu pendrive na verdade, tá bom gente? Desculpa E esse aí é o aplicativo que você vai estar baixando no seu celular Certo Play, tá vendo? Olha lá Existe dois Certo Play Esse aqui é o controle remoto Certo Play e controle remoto E todos os dois estão da mesma forma Agora eu vou te mostrar aqui Pro TV Como você pode observar gente Tem dois Certo Play Um é o controle remoto que vai ficar no seu celular Certo? E esse de baixo aqui que tem a abazinha Amarelinha em cima Isso aqui é pra sua televisão Pro seu aparelho TV remote server Tá vendo? Isso aqui vai pro seu aparelho De televisão Você vai fazer o seguinte Você vai colocar no seu pendrive E você vai instalar Clica sobre o aplicativo, o APK E vai instalar Quando você for instalar Esse aplicativo vai ser instalado Aí você automaticamente instala o seu aplicativo no seu celular Beleza? Então, ao instalar o aplicativo no seu celular Você vai abrir esse aplicativo no seu celular Certo? Ó, tá instalado E você vai também abrir aqui No seu aparelho de televisão Certo? Você vai O que você tem que abrir? Você tem que dar as permissões necessárias Ó, você vem aqui em OK Permite OK de novo Aí você vem permitir de novo Com atenção, com calma Pra que você não possa Negar alguma permissão que é necessária você permitir Certo? Ao abrir o seu aplicativo no seu celular Você vai se deparar com essa tela aqui Ó Também dando as permissões Tá bom, gente? Todas as permissões necessárias Tem que ser dadas Você vai usar essa tela aqui Ó Você pode observar Que o aparelho que tá lá Ele tá aqui, ó Certo? Ele apareceu aqui Mas lembrando você mais uma vez Que você tem que estar utilizando A mesma rede Wi-Fi Certo? Ah, mas o meu TV Box não tá no Wi-Fi Tá via cabo Beleza Se está via cabo Melhor ainda Certo? Não tem problema nenhum O objetivo é Você usar A sua mesma A sua mesma internet A mesma rede Certo? Ah, mas o meu TV Box está na rede de Wi-Fi E o meu celular tá no dados móveis Não vai funcionar A maioria dos controles remotos Elas são via IP A não ser se você tem um celular Xiaomi Na sua casa Que você consegue Já vê um controle nele original E você consegue monitorar via Infravermelho Normal Que já vem no celular Mas esses aplicativos são via IP Beleza? Ah, o meu celular tem um infravermelho Beleza Fica melhor pra você ainda Você vai precisar nem de muito aplicativo Somente o que vem no seu celular Você vai selecionar Dá um toque sobre o aplicativo que tá lá Que é o Smart TV, né? Ele vai selecionar, tá vendo? Olha lá, tá selecionando Aí você vai Já vai estar já com o aplicativo pronto Você vai escolher mouse Certo? Ao escolher mouse Ele te dá um tutorial Ó, você vai pro tutorial e você volta Certo? Agora você pode observar No seu controle remoto Olha lá Ó Tá vendo? Você consegue navegar Você consegue monitorar Ó, vou apertar a casinha Ó Tudo é feito através do seu celular Ah, mas eu não quero ter um aplicativo no meu celular Compre um controle remoto de mouse Beleza? Então essa é a forma que você pode estar utilizando melhor a sua Netflix Porque a nova versão da Netflix Não tem como você utilizar Ela sem que você tenha um controle de mouse Não tem jeito Não tem solução A solução é essa, beleza? Então não tem como correr Não tem jeitinho brasileiro Não tem nada Então baixa essa última versão no vídeo anterior Que eu te coloquei lá no Telegram Faz essa instalação do seu aplicativo no seu celular E faz essa adaptação Edson Esse aplicativo Esse aplicativo Ele vai funcionar pra tudo Gente, lembrando a você Ó O mouse funcionando Ó Tá vendo? Ó Ó Ó Deixa eu colocar aqui no celular Deixa eu entrar aqui na configuração Pode observar que está na configuração Está tudo aqui pelo meu celular Ele tem várias funções, gente Ele tem a função de 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 você navegar aqui Você pode ligar o controle remoto E você pode aqui, ó Mudar aqui A versão Você pode, por exemplo Você vai digitar no Google Você pode digitar aqui E bater Tudo que você for fazer Você pode fazer por aqui Então meus amigos É isso aí Restou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários Nós vamos trazer soluções Para que você possa estar 100% habilitado A fazer esses serviços aqui Que nós estamos te falando Passo a passo Você consegue resolver o problema Do seu Box TV Na sua casa A pergunta é Que ninguém Que ninguém cala Edson Eu consigo desligar o Box TV Pelo celular? Consegue Aqui está o controle remoto Olha lá Botãozinho vermelho Observe comigo Deixa eu apertar aqui Desligar agora Desliguei Porém Porém É necessário Você manter Quando você for desligar O seu Box TV Você tem que manter O seu O seu aplicativo O seu display Certo? Quando você apertar Desligar Está ali Mandei o centro spray O centro O centro spray Não funciona Depois do desligado Ou você quer desligar Ou você quer manter Se você desligar É necessário Você ter um controle Desse Para estar ligando No controle É necessário Você ter esse controle Beleza? Ah, mas Edson E se eu fizer assim Tirar do Energia E colocar de novo Vai funcionar Vai funcionar Vai ligar Porque vai dar O disparo Nele Vai desligar Mas não é o correto Gente Tá bom? Não é o correto Você fazer isso Ah, mas Edson Eu já desliguei No controle remoto Aí sim Você já desligou No controle remoto Aí você pode desligar O que eu não concordo É que você puxa Energia Sem que possa te ligar No controle remoto E quando você desliga No controle remoto Gente É muito fácil Muito simples De você estar fazendo Eu vou estar fazendo Um outro vídeo aí A forma correta De você utilizar O seu Box TV E ele vai durar Por muito tempo Beleza? Então vamos Ficando por aqui Um grande abraço A todos aí Espero ter ajudado Muito obrigado a todos E fui!